Olá, você vai ver nessa edição, TCE mapeia ações das redes públicas de ensino durante a pandemia. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso é parceiro do projeto A Educação Não Pode Esperar. Por meio da Secretaria de Controle Externo, realizou um estudo com o objetivo de mapear as ações adotadas pelas redes públicas durante a suspensão das aulas presenciais, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Veja os detalhes. Um levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo Educação e Segurança do Tribunal de Contas de Mato Grosso mapeou as ações adotadas pelas redes públicas de ensino municipal e estadual. Entre abril e junho, durante a suspensão das aulas presenciais, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a pesquisa mostrou que apenas 33% das redes públicas de ensino do Estado instituíram políticas para a distribuição da alimentação escolar durante a pandemia e que a distribuição não ocorre de forma universal, ou seja, nem todos os estudantes receberam. O estudo promovido pelo TCE, que é parceiro do projeto A Educação Não Pode Esperar, foi realizado em 12 redes municipais de ensino, além da rede estadual, utilizando como critérios o maior número de matriculados e o menor nível socioeconômico dos alunos. A análise compreendeu mais de 1.100 unidades educacionais que atendem aproximadamente 490 mil estudantes. Entre os principais pontos abordados no trabalho estão a distribuição de alimento às famílias dos estudantes, práticas pedagógicas durante o período de suspensão das aulas presenciais, atuação e formação dos professores e planejamento para a volta às aulas. Fruto de uma parceria entre o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa e ou Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o projeto A Educação Não Pode Esperar conta com a participação de 26 tribunais de contas do país. Esse projeto surgiu como uma forma de colaborar com a política educacional do país. Hoje, em Mato Grosso, nós temos mais de 850 mil estudantes longe das salas de aula, o que nos causa uma preocupação, principalmente com relação aos efeitos gravosos, a média e a longo prazo, que um período extenso de afastamento da escola pode ter sobre a aprendizagem dos alunos. O estudo realizado pela SESECS, Educação e Segurança do TCE, foi apresentado durante reunião da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que analisa a possibilidade de retomada das atividades escolares no Estado. No levantamento realizado pela Corte de Contas, ficou demonstrado que em 50% das redes de ensino, houve redução de gastos com alimentação escolar, enquanto em 41,6% permaneceu o mesmo. Em apenas 8,4% houve aumento de despesas. De acordo com a secretária da SESECS, Patrícia Leite Lozic, o foco do trabalho é orientativo e visa contribuir com a gestão pública, identificando e compartilhando boas práticas para minimizar os prejuízos à educação pública. O trabalho avaliou temas como alimentação escolar, práticas pedagógicas desenvolvidas durante o período de suspensão das aulas presenciais, a atuação e formação de professores e o planejamento para a volta às aulas. Aqui no nosso Estado, o dado que mais não chamou a atenção foi com relação à alimentação escolar. O estudo identificou que apenas 33% das redes pesquisadas haviam instituído políticas para a distribuição da alimentação escolar durante a pandemia, o que nos causa muita preocupação com a segurança alimentar dos estudantes. No estudo que está disponível no site do Tribunal de Contas, 83,3% das escolas afirmaram que estão se preparando para o retorno às aulas. As recomendações elencadas na pesquisa serão objeto de deliberação do Tribunal Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso